O exorcismo que serviu como base, para o filme, O Exorcista, parte 2. O poder do diabo. Eu vi o corpo do garoto levitar. O que eu vi foi real. O que eu toquei foi real. Foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Uma das teorias propostas para explicar o caso diz que o garoto estava fingindo os sinais de possessão. O senhor acredita que o garoto podia estar fingindo de alguma forma? Impossível. Qualquer pessoa de bom senso que visse aquela cena, saberia que não podia ser falso. Então, Greg testemunha mais uma aparente demonstração de poder sobrenatural. Durante o exorcismo, o padre usa uma estola. Uma faixa de seda leve. E o diabo, usando a mão do rapaz, se esticou e puxou a peça de seda. E em uma fração de segundo, ela se fez enfiados. Parece impossível forjar o que o irmão Greg testemunha. Bom, não parece que foi nenhum tipo de fraude. Então, o que poderia fazer aquela família e aqueles padres embarcarem em um exorcismo que durou meses e meses? O irmão Greg e os outros padres estão convencidos de que se trata de algo sobrenatural. Mas pode haver uma explicação científica? Se houver, ela pode estar no subconsciente dos participantes. Para chegar à verdade, Troy planeja reinvestigar a história desde o início. De acordo com as anotações detalhadas feitas pelo padre Bishop, os eventos estranhos começam nas redondezas da cidade de Washington, três meses antes de o garoto chegar ao hospital. Nesta casa simples dos subúrbios, ele é um filho único. Seu pai é um operário e sua mãe, dona de casa. Seu mundo está prestes a virar de ponta cabeça. Em 15 de janeiro de 1949, a história começa para valer. Eles ouvem arranhões embaixo da cama à noite. Esses arranhões viraram batidas que viraram murros. O colchão inteiro começou a tremer. Às vezes, com muita violência. Os fenômenos bizarros continuam por várias semanas, testemunhados por mais de uma dúzia de pessoas. Mas ninguém consegue explicar o que está havendo. A família busca ajuda externa. Eles chamaram psicólogos, médicos, assistentes sociais e tudo. Todos concluíram que o rapaz era física e mentalmente normal. Então, marcas horríveis aparecem na pele do garoto. Surgiram arranhões no corpo do menino. Depois da quarta noite, eles formaram palavras. Luz, nas costelas dele, em vermelho profundo. Os pais do menino questionam se a palavra pode ser um sinal. Ambos são de Santo Luís. Os pais levam o garoto à casa dos tios em Belnor, Santo Luís, na esperança de deixar os fenômenos para trás. Mas eles persistem. A família desesperada é luterana. Mas seu pastor sugere que eles recorram à igreja católica, porque eles entendem dessas coisas. Os padres que visitam o garoto acreditam que ele foi possuído. A solução? Um exorcismo. O arcebispo de Santo Luís, Joseph Ritter, nomeia o padre William Bolden como exorcista-chefe. Mas por que os católicos são vistos como especialistas nessa área? Troy investiga se eles têm um ritual ou um poder especial para dar fim à possessão. Siga nosso canal para ver mais vídeos como estes.